Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de continuar aqui de certa forma, né, a abordar a questão dos carros automáticos de entrada, né, ou com valor ali até 100 mil reais. Nesta semana, ainda sobre esse assunto, o grande destaque ficou por conta aí da chegada ao mercado da nova versão 1.6 Live Pack dentro do portfólio do Citroën C3, que configura então aí o hatch de entrada da marca francesa como o automóvel mais barato hoje em dia aqui no mercado brasileiro com esse tipo de transmissão. Nessa semana, nesse vídeo aí repercutindo então a chegada do C3 Live Pack ao mercado, eu também fiz uma breve comparação ali com outros compactos também com câmbio automático e preço dentro desse teto ali de 100 mil reais. Nesse mesmo vídeo, eu achei muito interessante um comentário realizado pelo Flávio em que ele me lembrou, né, da seguinte questão do Toyota Yaris, que é mais uma opção de compacto que também parte ali, tem uma versão inicial com câmbio automático também abaixo de 100 mil reais e hoje em dia é sim uma alternativa também muito interessante. Então, pegando carona nessa sugestão do Flávio e também resgatando aquela análise inicial que a gente já realizou nesta semana envolvendo o Citroën C3 e também outros retos compactos com câmbio automático, eu gostaria no conteúdo de hoje de confrontar então o Volkswagen Polo Sense com o Toyota Yaris. Por quê? Eu acho que pelo menos esses dois modelos, eles figuram hoje em dia como as opções mais sensatas para quem deseja um carro automático com preço mais acessível, né. Então eu separei aqui alguns dados técnicos também de custo-benefício desses dois retos compactos, né, para a gente confrontar então esses dois modelos e aí retornamos aqui para a conclusão. Bom, então é isso amigos, como é o tema aqui do nosso conteúdo de hoje, então começando aqui apresentando os dados do Toyota Yaris na sua configuração de entrada XL. Então nós temos sobre o capô do hatch, o motor 1.5 16 válvulas flex, que entrega até 110 cavalos e 14,9 kgfm de torque com etanol. Esse motor 1.5 trabalha, no caso aqui do Toyota Yaris, associado ao câmbio automático CVT, capaz de simular então sete marchas aqui para trocas sequenciais. Nós temos, de acordo aqui com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, um consumo oficial do Yaris XL de 12,2 km por litro na cidade com gasolina e 13,9 km por litro na estrada, também aí com o mesmo combustível. Nós temos aqui no quesito desempenho, né, eu separei aqui, pessoal, tá só fazendo essa importante ressalva, um dado não oficial, já que a Toyota não divulga os dados de performance, mas segundo aí alguns testes da imprensa especializada, né, entre outras fontes, nós temos um 0 a 100 aqui para o Yaris XL de 11,8 segundos, então é quase 12 segundos. Já partindo aqui para o Polo Sense, modelo que também já está no mercado aqui na sua linha 2024, nós temos, sob o capô do hatch, o motor 1.0 turbo com injeção direta, ele também é flex. No caso aqui do Polo Sense, nós temos o motor 1.0 turbo na sua configuração 170 TSI, portanto aí com 116 cavalos e 16,8 kgfm de torque, também aí com o biocombustível, né, no caso etanol. O motor 1.0 turbo trabalha associado ao câmbio automático de seis marchas e nós temos médias de consumo muito boas, né, no caso do Polo Sense, com até 12,5 km por litro na cidade e 15,1 km por litro na estrada com gasolina, então uma média aqui em especial rodoviária, né, muito superior, bem mais favorável no caso aqui do Polo Sense. Já de acordo aqui com os dados da Volkswagen, nós temos um 0 a 100 para o Polo Sense de 10 segundos e meio, então, portanto, um modelo bem mais veloz em relação ao Yaris XL. Indo aqui para a questão do custo-benefício, nós temos o compacto aqui da Toyota, tendo como um grande destaque na sua lista aqui os sete airbags, né, um modelo que já sai de fábrica também com a central multimídia com suporte ao sistema de espelhamento Apple CarPlay e Android Auto. Temos aqui rodas de aço Aro 15 com calotas, os controles de tração e estabilidade, direção elétrica, ar-condicionado e um porta-malas aqui para 310 litros, no caso do Yaris. Eu separei esse dado porque é muito importante, né, para vários consumidores, em especial para quem vai realizar um uso familiar aí do modelo. Já no caso do Polo Sense, nós temos aqui 4 airbags, né, portanto, aí temos apenas as bolsas dianteiras e laterais, mas o modelo sai de fábrica aqui também com central multimídia com Apple CarPlay e Android Auto, também com rodas de aço Aro 15 com calotas. O Polo Sense oferece os controles de tração e estabilidade, direção elétrica, ar-condicionado e o porta-malas aqui para 300 litros, quase aí um empate técnico, né, com o compartimento aqui do Yaris. Mas o grande destaque aqui do Polo Sense fica para a sua lista de itens de série bem mais completa, que traz, inclusive, o piloto automático, o sistema start-stop, né, que desliga o motor nas paradas ali no uso na cidade, o que ajuda bastante na redução do consumo urbano. Temos também no Polo Sense o sistema de chave presencial, que é uma conveniência interessante, além do sensor estacionamento traseiro. Então, retornando aqui para a etapa final do nosso conteúdo de hoje, mais uma vez eu agradeço ao comentário do Flávio, né, por trazer aqui à tona a questão do Toyota Yaris na sua configuração de entrada XL. Então, acho que chegamos aqui para um resumo, né, para a gente fazer uma análise, então, um saldo dessa comparação entre o hatch de entrada da Toyota aqui no Brasil e o Volkswagen Polo Sense. Bom, eu acho que entre os dois modelos, como ficou muito claro, né, quando a gente confronta os atributos técnicos e também de precificação desses dois veículos, a vantagem aí para o Polo Sense é nítida, né, o modelo tem uma mecânica ali mais eficiente, inclusive do ponto de vista do menor consumo, né, algo que é cada vez mais valorizado pelos consumidores, e nós temos também, por um preço muito parecido, um modelo que entrega uma lista de itens de série bem mais recheada em relação ao Toyota Yaris de entrada. Então, eu acho que hoje em dia o Volkswagen Polo Sense, ele surge aqui no mercado, né, com uma configuração muito equilibrada, eu acho que a Volkswagen acertou muito na proposta desse modelo, em especial para quem deseja um veículo automático, e com caráter ali mais racional, né, então o Polo Sense hoje desponta e com uma excelente opção. Vale se alentar, né, que em termos de segurança também, nós temos ali dentro do universo de compactos, né, o Volkswagen Polo com uma boa avaliação, ali no Letty N-Cap com três estrelas, né, infelizmente o Toyota Yaris comercializado aqui no Brasil com sete airbags não foi avaliado ainda pelo Letty N-Cap, né, a instituição aí avaliou apenas o hatchback da Toyota com o airbag frontal duplo, configuração que não é oferecida aqui no Brasil. Então, eu acho que também, né, só para finalizar, caso você tenha dúvida também sobre outros modelos, né, eu sugiro a você voltar no outro vídeo aqui desta semana, né, ali nós falamos também de modelos como o Fiat Argo, o Hyundai HB20, entre outros, né, Então, aí, você já constata como o Polo Sense também é uma escolha mais interessante em relação a esses outros modelos. Então, é isso, amigos, essa é a mensagem, gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês, a gente se vê no próximo conteúdo, um grande abraço e até mais!